Música 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 Olá, tá aqui! Olá, olá, olá! Finalmente chegou a hora, que beleza O momento que nós todos pegamos Que lindo que está no final Fica à vontade, vem cá Ah, chegou o momento que gostou, finalmente Olha só isso aqui Coisa linda Olá, boa tarde Estamos iniciando o primeiro programa Olha Você, nesta segunda-feira 1º de setembro Um programa feito para você Com muita informação e prestação de serviço Olha você, onde eu vim parar no FDC E eu tenho certeza que você deve estar esperando Se eu fale alguma coisa Eu só vou dizer que eu estou muito, muito feliz Por estar nessa casa Que sempre foi um desejo meu de verdade Estou feliz por aquelas pessoas que torceram por mim Muito, muito obrigada E até quem não torceu, porque assim a gente se impulsiona Vai pra frente Então olha, estou super feliz mesmo É um programa feito com muito carinho Tudo que acontece no Brasil No mundo, pra dizer a verdade O telespectador do FDC vai ficar sabendo Informação aqui não vai faltar Não é, Ney? É verdade Para o nosso dia de estreia, olha que maravilha A gente vai receber logo uma vencedora A Cristiane Medalha de prata no futebol feminino Na Olimpíada de Pequim E tudo que você precisa saber está aqui no Olha Você Que está no ar Você pode mandar também sua sugestão ou crítica para o e-mail Olha você Não, algumas pessoas dizem que eu sou Que eu sou a mais querida do meu pai e o meu irmão da minha mãe Mas eu não sinto nada disso E eu, acho que sou a única aqui que tem duas filhas Que você tem uma só Tenho Eu não faço diferença entre as minhas filhas Entendeu? E assim, o coração, gente, é igual A gente ama igual Mas você acha que não faz? Ah, eu não faço Mas o primeiro filho, ele acaba sendo mais mimado, né? Porque os pais são marinheiros de primeira viagem Então eles têm mais cuidado Espera aí, Ney, antes disso me diga Eu sou do meio A Helen é como eu Eu acho que ser do meio é legal E o Guilherme? Guilherme, você é primeiro, segundo? Eu sou do meio também Mas em casa também não tem privilégio não, viu? É todo mundo igual Se tiver que bater baixo Se tiver que agradar, agrada É tudo igual O Guilherme, o do meio não é o sanduíche que fica assim? Dizem, né? Mas em casa não aconteceu isso não Olha só que notícia boa Nós estamos aqui preparando muitas novidades pra você O tempo tá bom pra mudanças E eu já tô entrando nesse clima A tarde do SBT está de cara nova Com muita informação, prestação de serviço E reportagens especiais Um programa descontraído, dinâmico, super moderno Sempre no maior alta estrada Agora a sua revista eletrônica com muito mais variedade e sabor Tudo isso ao vivo Olha você Nesta segunda, quatro e meia da tarde No...